Música No início da semana, a cidade de Atibaia foi contemplada com a entrega de mais um equipamento de assistência social, o Crasca e Tetuba Espaço José Navarro Flores, que será responsável pelo atendimento de mais de 5 mil famílias referenciadas. O Crasca e Tetuba, que atende uma das regiões mais populosas da cidade, nunca teve sede própria. Anteriormente, atendia em um prédio alugado ao lado do restaurante popular. Então, por isso, o grande sonho de realizar essa obra, para poder acolher a equipe no seu local próprio, sem mudanças mais. Então, a nossa equipe está bem formada, com duas duplas psicossociais, com a economia do estado doméstico, o educador social, toda uma equipe pronta para atender a população. O projeto foi viabilizado por meio de contrapartida, sob responsabilidade financeira da Cantareira, transmissora de energia, em virtude da passagem de uma linha de transmissão da ANEL em Atibaia, além do BNDES como parceiro financiador. Nós chegamos em 2013, em Caetetuba, numa situação bastante triste, em que as pessoas estavam em ocupações irregulares. E hoje, nós temos já uma situação um pouco melhor. E o CRAS, ele tem que estar onde a população está. Então, por isso que lá em 2013, nós sonhamos com o CRAS aqui, exatamente no centro de Caetetuba. E nos deixa muito felizes, porque tivemos a oportunidade de restaurar um patrimônio histórico importantíssimo. Então, eu acho que para a região, é um ganho muito grande. O Centro de Referência de Assistência Social oferece às famílias referenciadas o acolhimento e encaminhamento para dois serviços primordiais. Um é a proteção integral à família e o segundo é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. As duas assistências consistem em rodas de conversa entre profissionais para o fortalecimento destas famílias. Esses encontros estão acontecendo de forma online, por conta da pandemia causada pelo Covid-19. Mas o CRAS atende todos os dias, das 8 às 17 horas. As pessoas têm aqui o acolhimento, em primeiro lugar, para que as equipes reconheçam quais são as demandas dessas pessoas. Essa é a função do CRAS, né? Os encaminhamentos para outras demandas são feitos por essa equipe. Então, para o esporte, para a cultura, para a saúde, educação. Então, essa equipe é que faz o reconhecimento da demanda e faz o encaminhamento. A cerimônia de inauguração contou com a presença de várias autoridades do Executivo e Legislativo de Atibaia. Também estiveram presentes o chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Assistência Social, Adeildo Nogueira da Silva. A Secretária de Desenvolvimento Social do Estado, Célia Parnes, também compareceu na cerimônia e aproveitou sua presença para lançar o programa Vale Gás do Governo do Estado de São Paulo ao município de Atibaia. Dentro do programa Alimento Solidário, que distribuiu mais de 2 milhões de caixas de alimentos já o ano passado e esse ano mais 2 milhões, o Vale Gás complementa para que essas famílias em extrema vulnerabilidade possam ter o gás para fazer a sua comida, não correr nenhum risco, que a gente sabe que muitas vezes quando falta o gás a família acaba correndo risco tentando cozinhar os alimentos de uma forma muito perigosa, que é, enfim, outras alternativas. E nesse sentido, o Vale Gás será distribuído para famílias com renda até 178 reais que vivem em aglomerados subnormais, que são favelas, comunidades locais com pouca estrutura. O programa Vale Gás atenderá 33 famílias em Atibaia que poderão tirar suas dúvidas aqui mesmo no novo equipamento de assistência social. Se uma família tiver alguma dificuldade ou gostaria de ter alguma orientação, nós estamos sempre à disposição para acolher e orientar. O que é onde a família faz a sua inscrição. Ela entra, coloca o número do NIS e aí é feita a inscrição. É www.valegás.sp.gov.br O espaço José Navarro Flores, que levará dignidade às famílias mais vulneráveis do bairro, deixa de ser algo distante e passa a ser um sonho realizado para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Para nós, a assistência social é uma grande conquista de poder ofertar um serviço de maior qualidade para a população. Música Música Música